Todos nós temos uma origem, uma terra natal, um lar, cheio de história, encanto, magia e segredos por desvendar. Ao longo de 11 episódios vamos viajar à descoberta dos tesouros do Conselho de Tomar, as tradições, a cultura, as gentes, histórias e costumas. Um programa dedicado a pormenores, pormenores que marcam vidas, gerações e que o vão marcar a si nesta nova série da Tomar TV. Da música às personalidades, da religião ao desporto. Afinal, esta é a freguesia deles, a sua, a minha. Prepare-se e deixe-se levar. Emoção. Esta é a minha freguesia, fui aqui que eu nasci. Aventura. Paixão. Que é radiante porque foi uma lãs e que eu nasci. Descoberta. Inspiração. Momentos. Encanto. Passado e presente. Na minha freguesia. Brevemente na Tomar TV. Na minha freguesia. Na minha freguesia. Na minha freguesia. Na minha freguesia. A CIDADE NO BRASIL